Fala editores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rô e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal. Semanamente eu estou postando vídeos diversos referente à manipulação de imagem usando o aplicativo PassTouch e Lightroom. Eu entendo que muitas vezes eu trago tutoriais bem avançados aqui para o canal e quem está chegando agora acaba de uma certa forma não entendendo o conteúdo. Então esse vídeo é para você que está chegando agora no canal e quer aprender a fazer a manipulação de forma simples e que também fique muito bonito. Então fica aí, deixa o teu gostei, tá certo? E se inscreve no canal se você for novo, ok? E me segue lá no meu Instagram, Rô Edito. Então vamos lá para o tutorial de hoje. Então galera, vamos lá começar. Primeiramente eu vou aqui no E e vou aqui em tamanho da imagem para me estar mostrando o tamanho da imagem. Primeiramente eu coloquei 1280 e a altura 1280. Por quê? Porque esse tamanho dessa imagem, ele dá para você colocar muitas camadas e também dá para você ter uma boa qualidade na sua imagem. Vou clicar aqui em OK e vou adicionar as primeiras imagens que eu vou precisar para estar fazendo essa composição. Então eu adicionei primeiramente essas três imagens, bem, essas duas. E por que eu coloquei essa imagem aqui com essa água, né? Eu poderia muito bem usar só essa água aí para fazer uma ambientação muito legal. Mas primeiramente eu tinha que fazer as ondulações na água e o reflexo. Então para um tutorial que é para iniciantes, eu escolhi fazer uma coisa bem mais simples. Então, agora eu vou adicionar a próxima imagem. A próxima imagem vai ser a base da minha imagem, vai ser o chão, né? Então o que eu vou fazer é vir aqui no E e logo depois vir aqui no Atenuar. Olha, espera aí que eu estou na camada errada. Vim aqui no E e vim aqui em Atenuar. O Atenuar vai fazer um degradê transparente. Então, esse daqui é o degradê transparente que vai ficar visível nas camadas lá de trás. E aqui é o degradê que vai ficar as camadas que estão em cima, né? Que estão visíveis. Então, o que eu vou fazer aqui é deixar essa parte aqui visível de baixo e a camada de cima visível. E a parte de cima visível, que é transparente, né? Então eu vou deixar aqui só um pouquinho desse lago aparecendo, olha. Só um pouquinho desse lago aparecendo. E pronto. Vou clicar aqui em OK. E olha como essa ambientação também está muito bonita, né? Agora eu vou adicionar aqui o personagem. Olha, o personagem e os matinhos daqui da frente. Por que eu coloquei esses matinhos aqui? Porque o personagem não tem pé. Então eu coloquei os matinhos só para dar uma disfarçada. Bem, depois de ter feito isso, agora a gente vai para a parte de colorir a imagem, né? Então, como vocês sabem, eu sempre uso o fundo da minha imagem, que é essa daqui como referência para colorir todas as minhas imagens. Então o que eu vou fazer aqui é vir aqui nessa camada aqui, em cima dessa camada aqui, olha. Vim nessa camada aqui. E logo depois vim aqui em ajustes e vou aqui em níveis. Eu vou usar os níveis porque é bem mais fácil, até para quem está começando também a entender. As curvas já é um pouco mais complicadas. Então a imagem que eu vou colorir é essa daqui, olha. Então o que eu vou fazer aqui é o que é? Aqui no canal RGB eu vou mexer na luz da imagem, olha. Então ou eu vou deixar ela mais escura ou então mais luz. Então, olha, aqui eu vou aumentar um pouquinho a luz. Eu vou aqui no canal RGB e vou estar aumentando aqui um pouquinho no vermelho, olha. Se eu aumentar todinho, fica vermelho. Vou aumentar aqui um pouquinho no vermelho. Agora eu vou aqui no canal verde, que é o último canal que eu vou usar. E vou usar aqui um pouquinho do magento, olha. Olha como essas duas imagens já vão se conversando, né? Então eu vou clicar aqui em OK e vou fazer o mesmo processo com essa camada aqui de cima. Olha, a camada aqui da base, olha. Então eu vou nessa camada, mas primeiramente eu vou vir aqui em Saturação e vou tirar um pouco da saturação dessa imagem. Não todo, tá certo? Eu vou tirar só um pouquinho. De forma equilibrada. Então, nessa imagem aqui, eu vou vir aqui em Ajustes e lá em Níveis novamente. Agora eu vou ajustar aqui, olha, a luz dessa imagem. Então eu vou deixar aqui um pouquinho nos tons médios um pouquinho mais escura. E aqui no canal vermelho eu vou estar puxando um pouquinho do vermelho. E aqui no canal verde eu vou estar puxando um pouquinho do magento. De forma equilibrada. E olha só como as imagens já estão se conversando, né? Agora, pra mim tá colorindo a última imagem, vai ser a do modelo, né? Então eu vou fazer o mesmo processo. Vou aqui em Níveis. Vou ajustar aqui um pouquinho da luz. Ele tá muito escuro, olha. Aqui no canal vermelho eu vou puxar um pouquinho do vermelho. E aqui no canal verde eu vou puxar um pouquinho do magento. E pronto. Agora a parte da manipulação, gente, é bem mais simples. Primeiramente eu vou colocar aqui esse sol. E agora nesse sol eu vou colocar o modo de mesclagem. Qual vai ser o modo de mesclagem que eu vou usar pra tirar a parte preta de uma imagem? Vai ser ou tela ou então sobreposição linear. Então eu vou vir aqui no tela e olha. Eu sugiro você usar o tela, pois o tela é menos agressivo do que o sobreposição linear. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho e vou clicar aqui em OK. Bem, agora o que eu vou fazer pra finalizar aqui vai ser o desfoque lá embaixo, olha. E também a luz de recorte no modelo. Então vamos pro desfoque. Então eu vou mesclar essas três camadas aqui pra baixo. Olha, é a camada do fundo, olha. Com apenas uma camada, beleza? Agora eu vou duplicar essa camada. Ficou duas, olha. Eu dupliquei e ficou duas. A de cima eu vou colocar um desfoque gaussiano. Vou deixar em 10 mesmo. Fica aqui OK. E agora eu vou aqui no atenuar pra tá dividindo essas duas imagens. Então essa parte aqui de baixo, ela tá visível. Então eu vou deixar o visível pra cima pra dar o desfoque. E o de baixo pra deixar a imagem focada. Então eu vou vir aqui, olha. Puxando aqui um pouquinho pra baixo. E vou deixar focado apenas nessa área aqui próximo ao modelo. Vocês entenderam o conceito? E agora aqui nos matinhos daqui da frente, eu também vou colocar um desfoque gaussiano. Então eu vou vir aqui no desfoque e vou aqui no desfoque gaussiano. E olha. Vai dar um efeito de profundidade muito legal. Lá atrás focado, aqui desfocado e aqui só o modelo focado, né? Fica muito legal esse efeito. E agora eu vou duplicar a camada do modelo. Nessa camada aqui de cima, eu vou vir aqui em ajustes e vou aqui em brilho e contraste. Vou diminuir aqui todo o brilho. Logo depois aqui, eu vou colocar o modo de mesclagem sobre posição linear. E nessa mesma camada aqui de cima, eu vou vir aqui em efeitos e vou aqui em chanfro. Aqui em chanfro, eu vou escolher aqui o ângulo da minha luz de recorte. Vai ser aqui mesmo. Vou ajustar aqui o desfoque dessa luz de recorte. Vou ajustar aqui a intensidade. E pronto, gente. Nossa imagem está concluída. E agora eu vou lá para o Lightroom para a gente estar finalizando essa imagem aqui. Lightroom para a gente estar finalizando essa imagem aqui. Lightroom para a gente estar finalizando essa imagem aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto